A realidade foi que o Cruzeiro me apresentou uma rescisão de contrato alegando que as minhas declarações estavam sendo pesadas, que elas estavam atrapalhando o grupo e que o meu ambiente no grupo não era bom, né? Então o Cruzeiro assim me apresentou uma rescisão de contrato. Eu na hora, quando sentei com o Dimas e seu BNC e Valdir Barbosa, eu aceitei porque aí eu já achava que era o momento de sair do clube porque até então nunca tinha acontecido isso na minha carreira. Assim, eu não tenho mágoa não, sabe? Eu acho que o que eu tinha que fazer pelo Cruzeiro eu fiz, eu acho que dentro das quatro linhas eu procurei representar o clube da melhor maneira possível como eu estou fazendo na América agora. Eu acho que o Cruzeiro acabou escolhendo alguns jogadores para serem líderes do grupo e escolheu errado. E eu posso dizer isso porque eu tenho, como eu te falei, bagagem para dizer isso. E o Cruzeiro de uma hora para outra tinha jogador que falava mais do que jogava e eu achava que aquilo ali não era o correto. Eu acho que primeiro você tem que jogar, aí depois você pode falar o que você quiser. E era praticamente quase o mesmo jogador quase todo dia dando entrevista, falando sempre as mesmas coisas. Então eu acho que o futebol é decidido dentro das quatro linhas, João. Não adianta você chegar e querer falar bonito e chegar dentro de campo, não correr, não ajudar, você não fazer aquilo. Jogar para a torcida, eu sei que tem um monte de jogador que faz isso, um monte. Eu já joguei com um monte. O Cuca me cobrava isso, eu não vou me abrir para você. Eu não vou chegar, vou contar a minha vida pessoal para você. Tem jogador, por exemplo, que eu chego, sento e abro a minha vida, mas para o Cuca eu não ia abrir. E ele me cobrava isso. Se você não conversa comigo, eu não vou conversar. Eu talvez com o Adilson, por exemplo, conversaria. Conversava milhões de vezes com o Ivaí, que era o auxiliar do Adilson. Pegava o Ivaí, chegava lá, Ivaí, pô, tá isso, é assim, hoje tá difícil e tal. Mas com o Cuca e o Roger era a mesma coisa, é profissional.